Fala galera, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que comentam, dão feedback, dão like e é claro, compartilham com seus amigos. E você que não é inscrito, convida a se inscrever aqui no canal pra ativar a notificação e se manter sempre atualizado. E é claro que o canal vai ter algumas novidades aí hoje sobre a linha Maxis, na qual tá aqui um dos pneus que eu vou falar pra vocês hoje. E antes de eu começar também, agradecer ao meu cliente que fez o investimento e também a Maxis do Brasil que me fornece e faz as vendas. Então, vamos falar hoje sobre o Maxis Torch. Esse daqui é um pneu de aro 29, que é um modelo que veio herdado da linha de BMX. Então, pra quem anda de BMX, conhece muito bem esse pneu e sabe o quanto ele é durável e eficiente. Mas falando um pouco da Maxis do Brasil, nós temos uma empresa que tá no mercado desde 1967, com sua sede em Taiwan, com mais de 30 mil funcionários atualmente e também com mais de 170 países atendidos mundialmente. E falando do pneu, então é um pneu de excelente uso na cidade ou em rodovias. Então, pra quem tá querendo comprar um pneu de aro 29, mas que é um de largura 2.1, então nós temos essa largura deste modelo, e que é um pneu Kevlar, basicamente resistente e ao mesmo tempo leve. Então, esse pneu, ele tem uma construção muito boa, que você tem essa parte central de ranhura, basicamente pra você poder andar tranquilo na cidade e ao mesmo tempo ter uma aderência segura, e as bodas laterais, justamente pra maximizar a sua segurança nas curvas, mesmo em ambientes que estejam úmidas a pista. Então, caso chovendo, essas coisas, o pneu vai te proporcionar aí uma segurança tranquila. Além disso, ele é um pneu, como eu disse, de Kevlar, né, que é um pneu dobrável, tá? Ele tem 60 TPI na sua estrutura. Lembrando uma coisa muito importante, este pneu não aceita conversão tubeless, tá? Não faça, porque esse pneu não é compatível com essa tecnologia. Então, já dou essa advertência pra evitar qualquer tipo de conversão acidental e caso falha do produto. Além disso, ele pesa 640 gramas. Então, é um pneu na sua categoria relativamente leve, comparado com a linha de arame padrão que a gente conhece no mercado. O preço dele vai estar na descrição do vídeo, que é o preço de unidade, tá? Que esse pneu aqui é vendido pra todo o território nacional, envio pra todo o Brasil que você precisar. E aqui em São Paulo já entrega o forró mais rápido, porque a Maxis tá aqui na capital. Além disso, ele vai ter a medida de aro 24, se precisar também, no caso você tenha uma aro 24, ou na linha de BMX de aro 20, pra quem, para os amantes da série. A Maxis oferece a garantia de defeito de fabricação, caso o pneu venha falha ou alguma coisa, vai ter o suporte de atendimento. E, é claro, eu sempre recomendo fazer as compras dos seus pneus Maxis com os revendedores autorizados, seja eu, por exemplo, ou seja com os meus parceiros lojistas espalhados por todo o território nacional. Dúvidas ou maiores informações sobre o pneu e também sobre encomendas, comenta aqui no vídeo, que eu vou dar o suporte pra vocês e todo o atendimento, é claro, da melhor loja da internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.